Um ótimo programa para adultos e crianças, turistas e residentes de Brasília é visitar o revitalizado Catetinho. Com acesso gratuito, o museu fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. O Catetinho foi a primeira residência oficial do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O local foi projetado para ele e sua equipe fazerem reuniões e mesmo se hospedarem durante a construção de Brasília. Após dois anos fechado, o Museu do Catetinho foi reinaugurado em 2022, junto com a celebração dos 62 anos da cidade. A construção de madeira de dois andares, também chamada de Palácio de Tábuas, foi projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas dez dias, em meio ao nada do cerrado do Planalto Central. Recebeu esse nome em referência ao Palácio do Catete, então residência oficial do presidente da República no Rio de Janeiro. Lá, o presidente JK, após a inauguração que ocorreu em 10 de novembro de 1956, assinou o primeiro despacho em Brasília. Ele mesmo chegou a se hospedar no local por algumas vezes, quando ia à nova capital para visoriar as obras. Foi a residência presidencial provisória até a conclusão do Palácio da Alvorada. O Catetinho foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IFAM, a pedido do próprio JK, em 1959, sendo a primeira edificação tombada no Distrito Federal. O Catetinho, hoje é um pequeno museu aberto à visitação pública. A exposição traz referências da época, através da preservação do mobiliário original, roupas e outros objetos. Imagens fotográficas complementam as ambientações, com o objetivo de propiciar ao público um testemunho vivo da grande aventura que foi a construção de Brasília. História que vale ser repetida é a criação da música clássica da bossa nova, Água de Bebê. Juscelino convidou Tom Jobim e Vinícius de Moraes para passar uma temporada no Catetinho e compor uma sinfonia para ser tocado no dia da inauguração da nova capital. Certa noite, depois do jantar, os dois caminhavam em volta do Palácio de Madeira. Quando ouviram o barulho da água, atrás do Catetinho, perguntaram para o vigia. Mas que barulho de água é esse aqui? No vigia respondido, você não sabe não? É aqui que tem água de beber, camarada. Assim, conheceram a fonte de água e de inspiração para a primeira música composta na jovem capital brasileira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.